Muito poucas cobras são agressivas e a maioria das cobras evitará os humanos. As cobras só atacam em autodefesa, portanto, as pessoas não devem tentar interagir com elas. Então, é por isso que as cobras atacam pessoas, principalmente para se proteger, já que elas veem pessoas como grandes perigos. Muitas pessoas acabam morrendo com picadas de cobras em todo o mundo. Nas últimas duas décadas, mais de 1,2 milhão de pessoas morreram de picadas de cobras somente na Índia, de acordo com uma análise recente. Acredita-se que, globalmente, as picadas de cobras causem entre 81 mil e 138 mil mortes a cada ano, de acordo com algumas estimativas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ocorrem cerca de 5 milhões de picadas de cobra a cada ano, embora o veneno seja injetado, apenas em pouco mais da metade dos casos. Da cegueira às amputações, centenas de milhares de pessoas ficam com deficiências permanentes após serem atacadas por cobras. A grande maioria das picadas de cobras ocorre em áreas densamente povoadas da África Subsariana, Sul da Ásia e Sudeste Asiático, onde humanos e cobras frequentemente entram em contato. As populações rurais pobres correm um risco particular de picadas de cobra, pois muitas vezes não têm acesso a antídotos ou podem recorrer a tratamentos tradicionais na ausência de instalações médicas modernas. Cobras venenosas geralmente se enquadram em duas categorias. Cobras com presas fixas geralmente usam veneno neurotóxico, que afeta o sistema nervoso e a respiração. A outra categoria são espécies que têm presas dobradas, que só são usadas para atacar presas ou ameaças. Sua toxina geralmente destrói o tecido da pele e causa hemorragia interna.